Boa tarde. Hoje o tema é sobre física quântica e a lei da atração e as ressonâncias. Então vamos começar falando sobre alegria e como isso é importante na nossa vida. E uma das coisas muito importantes realmente na nossa vida é a gratidão. Aquilo que nós somos, aquilo que nós temos, a nossa vida atual como é. É lógico que nós queremos uma vida melhor. Normalmente queremos uma vida melhor. Normalmente nós não temos exatamente tudo que nós gostaríamos de ter. E isso muitas vezes faz com que nós tenhamos dentro de nós resistências, aquilo que eu já tinha tratado anteriormente no outro vídeo. E essas resistências então acabam atraindo as coisas que nós não queremos. Então hoje eu vou tratar do assunto de como nós podemos dar uma explicação, na verdade, de como atua a lei da atração. Como é que ela funciona. É lógico que se nós estamos em um estado de gratidão, constantemente em gratidão, sem resistência, e estamos emanando a gratidão por aquilo que nós já temos, então é lógico que nós vamos atrair mais das coisas que nós temos em mãos no momento. Então se eu agradeço o alimento que eu tenho, se eu agradeço o transporte, se eu agradeço a minha casa, se eu agradeço, enfim, todas as coisas que eu tenho, como elas estão, eu vou receber mais daquilo que eu estou agradecendo. Mas vamos para o funcionamento, para a coisa prática, do porquê que isso acontece. Na física quântica existe um experimento que fala-se que é a fenda dupla. Nesse experimento da fenda dupla, os cientistas pegaram uma placa de madeira, pintada de preto, e colocaram no fundo da parede. Na frente dessa placa, colocaram uma outra placa com uma fenda. Uma fenda. E na frente dessa placa, uma máquina que jogava e joga bolinhas de gude. Essa experiência, pelo que se tem conhecimento, ela tem remonta a mais de 100 anos. E as bolinhas passando, então, por essa fenda, com o impacto na fenda, na parede atrás, formaram uma coluna de luz. Muito bem. Eles removeram aquela placa com uma fenda, colocaram uma com duas fendas, e colocaram uma outra placa atrás, pintada de preto novamente. E ligaram a máquina jogando as bolinhas de gude. E essa máquina jogando as bolinhas de gude, as bolinhas passando pelas duas fendas, formaram, atrás, duas colunas de luz. Fácil. Bom, daí eles foram fazer esse experimento numa piscina. Eles queriam saber como é que as ondas se comportavam com relação às fendas. No primeiro exemplo, igual ao anterior, uma fenda na frente, a coluna de trás, que formou, foi apenas uma coluna de luz. Porém, quando os cientistas colocaram duas fendas no mesmo tipo de experimento, eles obtiveram atrás várias colunas de luz. Porque o topo de uma onda interfere na base da outra e fragmenta, formando várias colunas de luz. Sendo que a do centro é mais forte e as das laterais estão ficando mais fracas. Muito bem. Então, se nós temos partículas, esferas, nós temos duas colunas. E se nós temos o exemplo da onda, nós temos várias colunas de luz. Bom, aí nós vamos então agora nos reportar ao mundo quântico. Os cientistas então separaram elétrons, pegaram uma máquina que mandava feixes de elétrons e repetiram a mesma experiência. Quando nós tínhamos então apenas uma fenda, a parede de trás formou uma coluna de luz. Porém, os elétrons no mundo quântico, quando enviados para duas fendas, eles fizeram o mesmo exemplo das ondas. Os cientistas ficarem intrigados. Como assim? Como é que partículas, que são esferas, pequenas esferas de luz, podem estar fazendo o mesmo efeito da onda? Bom, eles ficaram surpresos com aquilo e colocaram uma máquina jogando apenas uma bolinha de cada vez, de luz, elétrons. Porém, depois de um passo, ao passo de uma hora e meia, atrás, fez o mesmo efeito, ou seja, fez o mesmo efeito que havia sido feito no exemplo anterior. Com o feixe de luz, ele fez várias colunas de luz, como a onda. E ele voltou a repetir, nesse experimento, o mesmo efeito. Muito bem. Eles ficaram muito indignados, por assim dizer, com aquela experiência. Não é possível. O elétron está se comportando como se fosse uma onda e ele é uma partícula. Então, existiam quatro possibilidades matemáticas. Ou o elétron batia na parede, ou passava por uma fenda, ou passava pela outra, ou passava pelas duas. Quatro. Eles botaram um olho para medir por onde esse elétron estava passando. Quando eles colocaram o olho, o elétron voltou a se comportar exatamente como se comportava, como se fosse uma partícula, ou seja, uma bolinha de gude. E formou duas colunas de luz. Bom, o que isso está nos sugerindo? O que isso está nos colocando? É sabido que nós, quando estamos observando o universo, quando a nossa intenção está dentro do universo em que nós vivemos, nós estamos interferindo diretamente nesse universo. Ou seja, nós sabemos, ou podemos ter uma ideia, de que existem muitas camadas que são níveis de consciência e inconsciência dentro da mente. E é sabido que a parte que comanda realmente o ser humano é a parte inconsciente. Então, para que nós possamos realmente interferir nos eventos da nossa vida, é necessário que nós coloquemos um tanto, um quântum de consciência nas coisas que nós estamos fazendo. Porque, se não, o que acontece? Se nós temos vibrações positivas, estamos vibrando num quanto de energia positiva, essa energia positiva, por si só, vai atrair tudo que está naquela esfera. As dimensões, elas se penetram e compenetram. Porém, se eu estou numa energia negativa, essa energia com certeza vai ser uma energia mais densa, uma energia mais baixa, também, por sua vez, vai atrair tudo que está naquela frequência. E muitas vezes as pessoas não sabem por que as coisas dão errado, por que a pessoa não tem sorte, por que ela não tem saúde, por que ela não tem bons amigos. E isso se dá justamente por isso. Porque essa pessoa está colocando a sua frequência numa frequência mais baixa. E ela não percebe isso. Ela está tão condicionada, tão dentro da caixinha do seu condicionamento, daquilo que ela aprendeu na escola, das coisas que ela aprendeu na vida, na família, com os amigos, enfim. E não percebe isso. E aí ela fica presa dentro de um ciclo. Porque a pessoa fica como se fosse um cachorro girando na volta do próprio rabo. Ela não consegue sair daquilo. Em vendas a gente diz assim, se eu faço sempre as mesmas coisas, eu não posso esperar uma resposta diferente do universo. E para que eu possa esperar uma coisa diferente, para que eu possa esperar uma resposta diferente desse universo que eu vivo, eu tenho que começar a fazer coisas diferentes. E para fazer essas coisas diferentes, eu tenho que interagir com o universo. Eu preciso estar consciente daquilo que o universo está me entregando naquele momento. E é justamente aí que mora o problema. Porque nós, quando nós estamos vivendo o presente, na maior parte das vezes, nós não queremos aquele presente que nós estamos vivendo. Mas como que eu vou mudar o meu presente? Bom, mas eu não consigo nem viver o próprio presente. Se eu fico preso no passado, se eu fico preso no futuro, com medo do futuro, das coisas que vão acontecer, me projetando no futuro, como que eu vou viver o meu presente? E como que é essa projeção, essa ansiedade? O que é a ansiedade? A ansiedade é uma energia negativa. É uma energia para baixo. É uma energia que nos coloca para baixo. Nós vamos ficar ansiosos porque a gente não sabe o que vai acontecer. O que nos espera na próxima esquina? O que nos espera no dia de amanhã? No final do ano? E vamos viver sempre assim, ansiosos. Para o negócio que nós temos que fechar? Para o relacionamento que não dá certo? E todas essas coisas que estão dentro da nossa vida. E ficamos presos nisso. E essa prisão é justamente a parte negativa. A parte que está nos concentrando, nos abafando, nos empurrando para baixo. Então, para que a gente possa sair disso, é preciso trazer a consciência para o presente. Porque quem está comandando isso, até então, é o ego. Ah, mas eu tenho meus problemas do passado. As coisas que eu não resolvi. As coisas que estão lá no passado. Que vira e mexe a gente anda estrafunchando ou que vem para o meu presente. Bom, essas coisas têm um significado na nossa vida. Essas coisas estão na nossa vida porque nós permitimos que elas estivessem. Seja dessa existência, seja de uma existência anterior. Elas estão todas presentes aqui e no agora porque foram as escolhas que nós fizemos. E todas as vidas, elas se penetram e compenetram. Então, o que nós podemos fazer realmente para viver melhor? Para ter uma saúde melhor? Para estar mais alegre, mais feliz, em sintonia com o universo, em ressonância, em sincronicidade? É trazermos a nossa consciência para o presente. O presente é viver o agora de forma intensa. O que está acontecendo? Se eu ficar brigando com o presente, já sabe. Resistência atrai mais resistência que atrai energia negativa. Mas aí não é isso que eu quero. Eu quero uma coisa boa. E o que eu posso fazer para ter essa coisa boa? Eu tenho que me voltar para dentro de mim. Eu tenho que me voltar para a minha consciência, para a minha intuição. E é essa intuição, esse senso sentido, essas coisas que estão dentro de nós e que normalmente a gente não escuta, é que vamos trazer realmente a verdade daquilo que nós precisamos, que é a alma que está conversando com a gente. E normalmente uma pessoa, eu costumo dizer assim, eu prefiro dormir e no dia seguinte acordar, porque eu tive um sonho, ou porque eu descansei, ou porque a minha consciência teve condições de se manifestar. Porque aí sim eu vou ter condições de falar sobre alguma coisa, vou conseguir pensar mais claramente. É claro, tem dia que a gente não vai dormir bem, mas normalmente isso funciona. Ou simplesmente começar a ouvir a consciência. Então a física quântica está demonstrando o que? Está demonstrando o que são as nossas escolhas no presente. A beleza de cada momento, o olhar para as coisas, o agradecimento, tudo isso está nos trazendo o que? Está nos mostrando o que? Que nós precisamos realmente viver no agora, este presente. A física quântica mostra isso. É uma forma muito simples. E o filme O Segredo, A Lei da Atração, é a mesma coisa. Então se nós queremos realmente sermos felizes, a felicidade está no agora. É claro que a gente erra, mas a gente pode consertar também. Então é assim, muito obrigado. Tenham todos uma boa tarde e fiquem em paz.